E olha só, a parceria entre a ciência e o setor produtivo resultou no pedido de reconhecimento da indicação de procedência do Vale do São Francisco para vinhos finos, tranquilos e também espumantes. O trabalho conjunto permitiu o pioneirismo internacional na estruturação de uma indicação geográfica dos vinhos tropicais. Exatamente, e em dezembro foi depositada a indicação de procedência IP do Vale do São Francisco no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, baseada em requisitos equivalentes aos da União Europeia. Para explicar mais sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com o Juliano Elias Pereira, pesquisador da Embrapa, uva e vinho. Seja muito bem-vindo aqui, viu Juliano? Boa tarde, muito obrigado. Prazer em falar com vocês. Juliano, como é que foi o trabalho de reconhecimento e também para conseguir essa certificação geográfica? Isso vai melhorar bastante para os produtores em termos, inclusive, de qualidade? Com certeza. Então, o interesse dos produtores começou com o exemplo que surgiu aqui da Serra Gaúcha. Em 2002, saiu a primeira indicação de procedência, Vale dos Vinhedos. Dez anos depois, essa mesma IP se transformou em DO, Denonação de Origem. O que acontece? É uma organização do setor. O setor se organiza para buscar melhorias na parte da viticultura, melhoria do potencial enológico das uvas, melhoria do processo de elaboração dos vinhos. Ou seja, tem uma melhoria da qualidade do produto, uma divulgação pelo INPI, pelo reconhecimento do INPI, a notoriedade, o enoturismo, a busca pelo produto, aumento, a agregação de valor e, com isso, uma garantia de qualidade benéfica, tanto para os produtores, quanto para os consumidores. Para os produtores, porque valoriza e para o consumidor, porque sabe de onde está vindo aquilo, faz uma relação com o terroir daquele vinho, daquela uva, não é? Agora, como é que foram feitas as pesquisas para desenvolver novas tecnologias, justamente para potencializar essa produção e garantir essa certificação, dessa garantia de origem? Exato, foi um trabalho bastante complexo, multidisciplinar, mais de 40 profissionais de 7 instituições, unidades da Embrapa, universidades, nos unimos para tentar compreender aquela condição do Vado de São Francisco. A produção começou em meados dos anos 80 e, com isso, o reconhecimento pela qualidade veio ao longo dos anos. Por volta de 2000, muitas empresas chegaram e a primeira coisa foi fazer uma delimitação, a área delimitada da indicação de procedência Vado de São Francisco. Foi definida uma área que faz parte da RIDE, a Rede Integrada do Polo Petrolina e Juazeiro, são quatro cidades da Bahia, Juazeiro, Casa Nova, Curaça e Sobradinho, e quatro cidades em Pernambuco, Petrolina, Lágua Grande, Santa Marinha de Boa Vista e Orocó, ou seja, oito cidades, umas em frente às outras do Rio São Francisco, separadas pelo Rio de São Francisco, onde concentra 100% da viticultura na região. Tem uns 14 mil hectares de uva de mesa, 800 hectares de uvas para vinho, mais uns mil hectares de uva para suco. Então, foi delimitar essa área, depois fizemos uma caracterização climática, pedológica dos solos, o relevo, topografia, as variedades autorizadas, produtividade, as características físico-químicas, sensoriais dos vinhos, enfim, com trabalho de cinco anos financiado pelo CNPq, cofinanciado pela Embrapa, que nós conseguimos fazer uma descrição completa buscando o exemplo que começou aqui na Serra Gaúcha, das várias indicações geográficas reconhecidas no Brasil, Vados Vieros, Pinto Bandeira, Altos Montes, Farroupilha aqui na Serra Gaúcha. Agosto de 2020 saiu a campanha de Gaúcha aqui no Rio Grande do Sul e está em caminho, está em avaliação do IMPI, a do Vado São Francisco para vinhos finos, tranquilos e espumantes. Então, nós esperamos que seja reconhecida ainda esse ano, no mais tardado no ano que vem, 2022, normalmente vai de seis meses a dois anos essa avaliação, mas é uma garantia de qualidade desses produtos que vem com uma notoriedade, um reconhecimento socioeconômico, uma importância socioeconômica muito grande para as empresas da região, para os consumidores e para os trabalhadores envolvidos na cadeia de produção da uva e do vinho, lá do Vale de São Francisco. Juliano, você citou aí durante essa resposta um aspecto muito interessante, que é a análise sensorial. De que maneira que ela é feita e como que ela contribui aí para poder atingir essa qualidade e o objetivo que vocês querem, que é a indicação geográfica? Perfeito, excelente questão. Na verdade, os vinhos são propostos pelas vinícolas e são enviados para o conselho regulador. É um conselho que vai regulamentar e autorizar aquele produto daquela empresa para receber ou não o selo. É uma deputação a cegas. Inclusive, ontem à noite, eu participei de uma aqui de Altos Montes, dos 11 vinhos, todos foram aprovados. Então, os vinhos são codificados, as cegas que chamamos, não sabemos, as empresas, tem informação da safra e da variedade. É submetido a um painel sensorial de anólogos, normalmente número ímpar, são sete anólogos normalmente, que vão dar nota, vão caracterizar a parte visual, intensidade, a nuance, a parte olfativa, intensidade, notas frutadas, florais, eventuais defeitos, a parte gustativa, o equilíbrio, etc., a persistência aromática e uma nota geral. Normalmente, nós aprovamos, se tiver uma maioria simples, ou seja, quatro votos, que sim, o vinho está aprovado. Ontem, por exemplo, os 11 foram unanimidade lá dos vinhos de Altos Montes, que é Flores da Cunha e Nova Pádua. Então, é isso aí, uma deputação onde o produto, o vinho, dentro da taça, que importa? O rótulo, pouco importa. Depois, a empresa recebe essa autorização de usar esse selo. Nesse caso, nesse momento, nós solicitamos a indicação de procedência, que é uma maneira bem abrangente de conceder esse registro, garantindo qualidade, autenticidade, tipicidade, a identidade regional. E, no futuro, com certeza, essa IP vai se transformar em uma denominação de origem, onde o fator homem interfere bastante nessa condição. A indicação de procedência, então, é interessante para uma organização do setor, o setor se unir. E depois, no caso aqui, a Vale dos Líderes, foram 10 anos depois, o Vale do São Francisco recebendo a IP, nós vamos para a DO, porque é aquela condição única do mundo, onde uma planta produz duas safras por ano, uma videira, são duas podas e duas colheitas, e o produtor pode escalonar, ele escolhe quando podar e quando colher, em função da demanda do mercado, da estrutura física dos tanques e da tipicidade dos produtos ao longo do ano. Durante todos os dias, todas as semanas, pode se podar e colher lá no Vale do São Francisco. Mas optamos por uma IP, indicação de procedência, nesse momento, pelo exemplo aqui da Serra Gaúcha, mas futuramente, com certeza, aqueles vinhos da região vão receber uma DO, Vale do São Francisco. Juliano, você falou aí da Serra Gaúcha, não é? De qualidade. Os vinhos produzidos na Serra Gaúcha, eles têm uma qualidade inquestionável, uma liderança absoluta do espumante brasileiro produzido aí, internacionalmente reconhecido como dos melhores do mundo, não é? E aí, justiça seja feita. Os preços são ótimos dos espumantes da Serra Gaúcha em todos os supermercados brasileiros. Sou um grande fã, não é? Imagino que o que vocês queiram, é algo semelhante para essa nova região. E como é que os produtores estão sendo treinados para ter um grau de excelência na produção, para que a gente consiga expandir essa produção nacional, uma vez que o consumo de vinhos, sejam eles tintos, brancos, ou espumantes, ou rosé aqui no Brasil, esse crescimento é exponencial ano a ano? Com certeza. Então, essa condição de uma indicação geográfica é um marketing, uma exposição, coloca-se os vinhos da vitrine, não são todos de uma região que se obtém esse selo, seja IP, seja DO, isso varia 10%, 15%, 20% dos produtos da região, mas os produtores estão se organizando, é uma maneira de quem produz vinho abaixa um pouco daquele que está de melhor qualidade, buscar melhorar, já que o vizinho, o parceiro no processo está produzindo um vinho melhor, quando o vinho não recebe, é reprovado numa solicitação, ele numa nova oportunidade, ele vai buscar a aprovação desse produto, ou seja, é um processo dinâmico de busca constante pela qualidade da uva na colheita, o potencial enológico das uvas na colheita que chamamos, depois essa elaboração, onde descrevemos toda a parte que garante essa qualidade do produto final, e certamente esse produto que obtém o selo é uma garantia de qualidade para o produtor, e é um exemplo, nós temos aqui no Brasil, o Brasil é o único país do mundo, que nós temos três tipos de produtos, os vinhos da viticultura tradicional, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo, aquela produção tradicional de uma poda e uma colheita por ano. Os vinhos tropicais do Vale São Francisco, é a nossa segunda, onde são duas podas e duas colheitas por ano, começou em 86, foco dessa indicação de procedência, e os mais recentes, os vinhos de inverno, onde se faz duas podas, poda-se em agosto, derruba-se os cachos em outubro e novembro, poda em janeiro de novo, e faz a colheita em julho e agosto, em pleno inverno, em Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Chapada Diamantina na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, entre 600 e 1.300 metros de altitude. É uma nova viticultura, onde vários produtores já estão interessados, nos procuraram já, tendo esse reconhecimento socioeconômico do produto no mercado, nós vamos colaborar também com indicações de procedência, ordenações de origem, dessa nova viticultura do Brasil. Então, é um exemplo, a Serra Gaúcha, é centenária que a produção veio com os italianos, final dos anos 1880, mais ou menos, mas se organizaram muito bem, a partir de 80, 90, com a abertura do mercado internacional, e os anos 2000 marcaram aí indicações geográficas, IPs, DOs, aqui da região, e foi um boom, viu? De 2002 para cá, as empresas estão, muitos vendendo muito o enoturismo. O turismo é o segredo de sucesso de todo o país, né? E o enoturismo, particularmente, uma região que produz vinho, ela atrai muitos turistas do mundo inteiro, né? Daqui a pouco nós vamos ter vinhos ali em Mato Grosso, nesse berço produtivo de grãos do Brasil, e vão atrair turistas para aquelas condições. Então, é um exemplo, a Serra Gaúcha é um exemplo para o Brasil, o Vale de São Francisco já está se organizando também, com esse reconhecimento da IP, vai ser um salto muito grande de qualidade e de notoriedade dos produtos, como eu disse, valor agregado, a procura vai aumentar e tanto os produtores quanto nós, consumidores, temos a ganhar nesse processo. Juliano, parabéns aí por esse trabalho que vocês vão realizar. A gente, sem dúvida, já sabe que vai ser sucesso, que vai ter esse reconhecimento e a gente fica feliz que isso possa se expandir por outras partes do Brasil. E a pesquisa, sem dúvida, sem dúvida, com a ajuda da Embrapa, é o que faz a grande diferença aqui no Brasil. Obrigado pela sua participação e por essas excelentes explicações no Agrotard. Foi um grande prazer. Muito obrigado, a Embrapa está à disposição dos produtores para colaborar, essa parceria público-privada. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.